Olá, seja bem-vindo. Nessa aula vamos praticar exercício de equilíbrio, algo que é tão natural no ser humano que acaba sendo esquecido de treinar, não é verdade? Mas é extremamente importante praticá-lo, pois exige que uma série de estruturas do nosso corpo esteja funcionando em sintonia como o sistema vestibular, visual e proprioceptivo. E é incrível perceber como o nosso corpo se adapta e se desenvolve com a prática. Então bora lá! O educador Márcio trouxe uma série de exercícios que costumamos trabalhar no ateliê de circo. Bom proveito! Então a primeira coisa vai ser o seguinte, só junta os pés, junta as mãos e fecha os olhos. Agora aqui ó, fazer a mesma coisa, só que a gente vai colocar um pé na frente e o outro atrás. Se ficar difícil, corta as mãos primeiro. Encontre um ponto fixo. E aí tá fácil, abaixa os braços e fecha os olhos. Tá fácil? Leia a ponta. Vamos testar com a outra perna. Fecha os olhos. E a ponta aí. Pronto. Toma a cabeça lá pro teto. Fecha lá o bumbum. Cresce, peito. Coloca o pé no joelho. Se precisar, pode deixar os braços aqui ó. Tá fácil? Coloca o braço aqui. E aí ó, fecha o olho se ficar fácil. Se ficar fácil, pode colocar a mão aqui. Fecha o olho. Se tiver fácil, deve ficar na meia ponta. Se ficar fácil, pode colocar a mão aqui. Fecha o olho. Se tiver fácil, deve ficar na meia ponta. e é muito difícil. Segura agora na direita aqui, com o dedão. Esticar ele lá. Se não der pra esticar, faz lateral agora. Pode segurar no dedão ou no pé, na canela, pra onde conseguir. Fazer uma ponta. Fazer uma ponta. Faça lá em cima. Fecha. Acha o ombro com o braço. E fecha o olho. A outra ponta. A outra ponta. A outra ponta. A outra ponta. Pode segurar na canela, se quiser. Pode só esticar. A perna. Aqui ó. Cresce. Tá fácil. Fecha o olho. Pode botar o braço na orelha. Pode botar o braço na orelha. Fecha o olho. Lateral. De costas. De costas. Pra trás da perna. Estica a perna lá. Desce. E livre os braços. Acha o ponto fixo lá na frente. Tá fácil? Fecha o olho. Pode colocar o braço aqui, ó. Fecha os olhos. Segura aqui atrás Estica Acha o corpo e fecha os olhos Acha aqui o braço Desce Um ponto fixo Estica lá atrás Se tiver Se tiver fácil Pode fechar os olhos Mesma coisa Outra perna Pode fechar os olhos Colocar o braço aqui Se quiser Braço lá na frente Música 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 Estica lá o braço, pode fechar os olhos, ela se na orelha. Música Música